A temporada de comédias românticas está finalmente aberta, e hoje preparamos uma lista recheada de doramas de romance, que se passam no verão, ou tem uma vibe praiana. Então se você gosta de doramas assim, eu tenho a indicação perfeita pra você. Se você ama um romance clichê, e está em busca de algo mais leve e descontraído, sem tanto sofrimento ou drama, então você veio ao lugar certo. Mas antes deixa o like e, se inscreve no canal, porque isso me motiva a continuar trazendo vídeos pra vocês. Agora chega de enrolação e vamos começar. Já vamos começar hoje com Príncipe Sapo. Um dorama bem água com açúcar repleto de cenas românticas. Aqui a história gira em torno de uma garota comum, que resgata um homem misterioso. Esse homem é um CEO, que sofreu um acidente que o fez perder a memória. Esse acidente também mudou sua personalidade, fazendo com que ele saísse de um homem frio e mandão para um homem carinhoso e atencioso. Quando ela o resgata, ela percebe que ele perdeu suas memórias e decide o acolher, ele dá uma identidade falsa. À medida em que passam o tempo juntos eles lentamente se apaixonam. No entanto, a felicidade deles não durou muito, pois ele sofre um acidente que o faz recuperar suas memórias. Porém isso tem um custo, pois ao recuperar as memórias que havia perdido ele, se esqueceu de todos os momentos que passaram juntos. Pausa de Verão É um dorama mais realista, que aborda temas como autodescoberta, superação e cura. Aqui a trama gira em torno da história de uma jovem cuja carreira e vida estão indo muito bem. Ela acaba de assinar um contrato permanente de trabalho e tem um namorado de quem gosta muito, mas acaba perdendo tudo, quando sofre um duplo golpe de infortúnio. Seu namorado termina com ela e logo em seguida, sua mãe morre em um trágico acidente. Sentindo-se totalmente desanimada e esgotada, ela decide largar o emprego, ir para o litoral e não fazer absolutamente nada por um tempo, pelo menos até conseguir recarregar as baterias e se recuperar mentalmente. Se mudando para uma pequena vila beira-mar, ela conhece um bibliotecário tímido, que também tem sua cota de esqueletos no armário. No passado ele era um prodígio estudante de matemática, que tinha um futuro brilhante pela frente mas as circunstâncias forçaram a se afastar da cidade grande e da vida escolar. Vale dizer que diferente dos outros doramas, aqui o romance acontece de uma maneira mais sutil, pois o foco principal está na cura e em encontrar sua própria felicidade. Meu melhor verão é a escolha perfeita, para você que está em busca de uma história de romance doce e saudável. Abordando temas como amadurecimento, amor e família, esse drama vai acompanhar a jornada de uma jovem estudante que acabou se transferindo para uma nova escola e ao chegar lá ela se apaixonando. Se relaciona por seu colega de mesa. Seu relacionamento irá evoluir de estranhos para amigos, e de amigos para um potencial interesse um pelo outro. Contudo, notícias inesperadas os separam. Até que sete anos depois eles finalmente se reencontram. Verão de novo, é uma lufada de ar fresco, para você que está em busca de um dorama juvenil, que fuja das mesmas histórias repetitivas e traga um romance sem drama, sem falta de comunicação, apenas amor e devoção com uma bela cinematografia como plano de fundo. Esse dorama é sobre uma jovem bailarina, que é forçada a se mudar da cidade grande para sua cidade natal, depois que sua mãe é transferida de emprego. Como toda adolescente em uma nova escola, ela deseja ser amada, admirada e o centro das atenções. E para isso ela decide esconder seu caráter de garota durona ao se transferir para a nova escola. Entretanto seus planos, vão por água abaixo, quando ela descobre que um dos seus colegas de turma é seu amigo de infância, que conhece suas raízes e não consegue, se dar bem com ela de frequentes mal entendidos à ajuda mútua. Os casais gradualmente desenvolvem um entendimento tácito e confiança um no outro em sua vida diária com um grupo de estudantes de uma pequena cidade. A Flor Proibida, é um dorama de romance, que foge do clichê das mesmas histórias repetitivas e traz aqui um enredo centrada em uma jovem que sofre de uma doença, e foi restringida por ela. Por causa disso ela quase nunca sai de casa, e anseia em explorar e conhecer o mundo. Um dia durante suas explorações ela conhece um horticultor. Ele é um homem gentil mais de poucas palavras, ferido por um passado turbulento. Ela o persegue e finalmente inicia um relacionamento apaixonado com ele, que logo começa a sentir emoções profundas por ela também. Mas os amantes enfrentam obstáculos aparentemente intransponíveis. A família dela fará de tudo, para acabar com esse relacionamento se descobrirem. E, pior ainda, ela escondeu dele que está sofrendo de um problema de saúde que pode ser fatal. É pra você que está cada dia mais encantada pelas produções chinesas, e está em busca de novas indicações. Aqui no canal tem uma lista que acabou de sair do forno com indicações de alguns dos melhores doramas chineses de romance. E o link do vídeo está aqui nos cards. Cidade Natal É um dorama de romance coreano com opostos que se atraem, e que inclusive está disponível na Netflix dublado em português. Esse dorama é sobre uma dentista que entra em conflito com sua chefe e foge da cidade grande para um vilarejo à beira-mar ao chegar lá, ela fica sabendo que o vilarejo está sem dentista, e decide abrir seu consultório lá permanentemente. Quando ela chega no vilarejo pela primeira vez, ela tem alguns problemas financeiros, devido à falta de internet, e isso faz com que ela conheça um homem gentil, que é chamado por todos de chefe wrong. Esse é um dorama que vai te fazer sorrir, repensar seus relacionamentos, e refletir sobre a vida que se leva. Então se você quer algo, que seja mais do que apenas um clichê, esse dorama é pra você. Cidade Natal É um dorama de romance coreano com opostos que se atraem, e que inclusive está disponível na Netflix dublado em português. Esse dorama é sobre uma dentista que entra em conflito com sua chefe e foge da cidade grande para um vilarejo à beira-mar ao chegar lá, ela fica sabendo que o vilarejo está sem dentista, e decide abrir seu consultório lá permanentemente. Quando ela chega no vilarejo pela primeira vez, ela tem alguns problemas financeiros, devido à falta de internet, e isso faz com que ela conheça um homem gentil, que é chamado por todos de chefe wrong. Esse é um dorama que vai te fazer sorrir, repensar seus relacionamentos, e refletir sobre a vida que se leva. Então se você quer algo, que seja mais do que apenas um clichê, esse dorama é pra você. Desde que te conheci, se você está procurando algo fofo, simples e não complicado, que de bônus ainda tem uma criança fofa, pra te fazer morrer de amores, então você está no lugar certo. Aqui a trama é centrada na história de uma garota que criou coragem e finalmente, decidiu confessar seu amor para o monitor de sua classe. Mas ela estava bêbada, quando isso aconteceu então acabou, se confessando para o homem errado. E ela não só se confessou para o cara errado como também o bijou. Um ano depois eles se reencontram e agora ela é uma blogueira da culinária, enquanto que ele é um chefe de sobremesas. Mas enquanto que ele nunca se esqueceu dela e esteve apaixonado por ela desde então, ela por outro lado não se lembra dele. E isso foi tudo pessoal, se vocês quiserem que eu traga uma lista apenas com indicações de doramas com romance de inverno comenta aqui embaixo e, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like e se inscreve no canal e compartilha com aquela amiga que está em busca de doramas com romance e água com açúcar. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.